Alguns estilos de cabelo para você para bombar agora em 2020 que estão fazendo sucesso e estão super em alta agora nesse vídeo Fala galera, Gustavo Donnelli, seja muito bem-vindo ao nosso canal Se tu que me assiste não é um inscrito ou não é inscrita ainda, já se inscreva aí Já toca o sininho para não perder nenhuma notificação e receber tudo fresquinho no dia sim Que é toda terça às 11h45 aqui no YouTube Bom gente, hoje vamos falar sobre estilos de cabelos que estão bem em alta em 2021 Vamos para o primeiro que é o como é que... olha o nome gente Messi Ones, traduzindo, desordem, cabelo bagunçado assim que está super em alta Que é um cabelo longo, que olha, confira a imagem agora, bota aí, diretor Gente, está bem alto, são cabelos longos, naturais, cada vez mais cacheados e andulados Que os longos estão adorando, não é só porque ele é um cabelo bagunçado que vai ser um cabelo descuidado Com pontas secas, com frizz, não, um cabelo bem cuidado Não é só porque ele é bagunçado assim que não é um cabelo cuidado, não é um cabelo relaxado Gente, um cabelo assim... bem na... como é que... na régua, na régua, tá, nem esquece Temos também como exemplo, o cabelo do Il... 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 Que é o Nunes, tá O Il da Zonza, e o... ah... não sei se agora... não sei se ainda tá... eu fico meio... me... me... Eu fico meio desatualizado disso, né Que é o da... que é o atual da... da Zonza, da Luísa Zonza, né Que eu não sei... acho que é Vitão Ah, não sei se vocês estão estudando Gente, é tudo confusável, não sou meio assim... atento a essas notícias Ah, de famosa aí pra lá e pra cá já tá tudo bom Olha, confira aí Já conferiu, agora vamos para o segundo Que é o que? Cabelos coloridos Sim, gente, está super em alta os cabelos coloridos Mas não são qualquer cabelo, são cabelos coloridos Mas não é todo ele São mechas Gente, eles vão então adorando Está super em alta agora em 2021 E olha, é uma ideia pra vocês São cabelos coloridos, gente, que está super bombando Confira aí algumas imagens Bota aí, diretor Já colocou? Coloca aí! Gente, estou falando pra mim mesmo, né Porque é tudo isso, diretor Coloca aí Que são o que? O reboco colorido, gente Está super alta mesmo Eu até penso Não, não Eu não vou descolorir Eu vou tratar doido Tenho coragem Não, vocês têm coragem Já deixa aqui no comentário Se vocês teriam coragem De descolorir seu cabelo E tentar não mexer Coragem de descolorir? Será que eu teria? Deixa aqui nos comentários Que eu não teria Porque Mas chega que cair meu cabelo A gente raspa tudo Fica careca Já está tudo bom, né? Vamos para o terceiro Antes de a gente ir por o terceiro Eu já peço pra você Já deixar aquele like Me seguir lá no meu Instagram Arroba Gustavo Donelis O link vai estar aqui na descrição E nos comentários Ou do canal também Para não perder nenhuma notificação Daqui do canal E receber todas as notificações E também, gente Dou dicas Lá também no Arroba Tudo eu Um pouco misturado Oficial Que ela também Dividida por mim Por mim Dou dicas de moda E beleza Também lá no Instagram Já segue lá Já acompanha tudo Bom, gente Então vamos para o Terceiro Estilo de cabelo Que está bem em alta Em 2021 Que é o que? O tal de Ai, gente Esses nomes em inglês Que me deixam doido Que é o tal de Frosty Que é o Traduzindo para o português Que é o que? Estilo livre Gente, ela é um estilo livre Quem não tem assim Quem não é pai nem pá É papum Entendeu? Não é pai nem pai É papum Gente, está também Super em alta Em 2021 É um cabelo que não tem nome Mas tem diversos elementos nele Com riscos Gente, olha Olha esse daqui Deixa eu botar um aqui Olha isso Esse, olha Esse não ia ficar legal Imagina Vou dar uma Passar aqui um Ai, como é que se chama? É deixar tipo isso aqui, ó Pá Ver se não ia ficar legal Ia ficar bem bacana também, né? Um estilo livre Super legal também Para usar em 2021 Se você quiser optar Por esse estilo livre Aqui, confira alguns Deles Agora, a seguir também E olha Uma ótima Ótimo estilo Para o que? Para conquistar lá Só crush, ó Tá lá querendo conquistar crush? Olha lá Ajeita o cabelinho Cabelo bem ajeitadinho Gente, olha só Amar Então, gente Talvez já deixa aquele like, né? E bora pro outro também Confira aí algumas imagens Solta aí diretor O último menos e não muito importante Que eu deixei por último Que é o mais horroroso Sinceramente horroroso Que é o Mullins Mullins Gente, olha isso Batei o diretor 1 Olha, gente Olha que coisa Horrível E olha Também trouxe dados Gente, esses dados aqui Eu peguei da onde? Do canal Manual do Homem Moderno Sim, gente Olha Também concordo com lá o Como é que eu não tô apresentando? Ai, me esqueci, tá? Um beijo, querido Lá no Tico Teco Lá no Tico Teco Lá de hashtag De Mullins Mais de 800 milhões de views Já no Google 24% de buscas Gente, olha isso Vê se isso não é Gente, concordo plenamente Lá com o Manual do Homem Moderno Lá que eu não sei o nome dele Não me esqueci Ou eu não sei mesmo, né? Que a gente é um cabelo horrível Pois muito tal desse tal De mulher Mas foi bem utilizado Lá nos anos 90 Olha aí agora Passa aí E um cabelo, gente Que é o que? Estranho Ele é assim Como é que é Grandinho aqui Com peso aqui atrás Por exemplo, assim Se eu raspar aqui Deixar só esse rabo aqui Deu Tem um cabelo Mullins Gente, quem é que tem isso? Olha isso Quem é que tem isso? E as pessoas buscam Olha Mais de 800 milhões De hashtags Gente De Mullins Lá no Tico Teco Lá Gente Vê se não é um cabelo Que está assim Super em alta É uma opção pra você Cada um Cada um Com seus Cada um Eu com meu Cada um Com você Com seu Cada um Então já deixa aquele like De volta Já escreve no seu comentário Se você teria coragem De usar esse tal De Mullins E gente Compartilha com o vídeo Que é bem legal Que o YouTube entende Ainda que o vídeo é legal Compartilhando No grupo Do seu WhatsApp Deixando o like Se inscrevendo E tocando o sininho E gente Até o próximo vídeo Tchau É nóis Tchau gente Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma